Música Essa questão de matemática do Enem 2012, você já senta confortavelmente na cadeira e pega um cafezinho, dá uma relaxada que ela vai demorar um pouco mais. Ela é uma questão um pouco mais complexa, mas o resultado que a gente obtém por aplicar a interpretação é muito satisfatório. A gente consegue resolver a questão por pura interpretação textual. Então eu vou colocar a questão na tela pra gente começar a analisar. Na questão do Enem 2012, diz que pra decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados de lado, medindo um metro como a figura a seguir. Tá aparecendo a figura aí pra você ver. Nessa figura os pontos ABC e D são pontos médios do lado do quadrado, segmentos AP e QC medem a medida do lado do quadrado, tá dando informações aí pra você calcular. E agora vem o que nos interessa. Pra confeccionar um vitral são usados dois tipos de materiais. Um pra parte sombreada da figura, que custa 30 reais o metro quadrado. E outro pra parte mais clara, que custa 50 reais o metro quadrado. De acordo com esses dados, qual que é o custo dos materiais usados na fabricação de um fitral? Vem as opções pra você aí. O que você tinha que perceber? Você tinha que perceber que o que ele quer é que você calcule a área da região sombreada, a área da região clara, some os dois e veja qual é o valor desse metro quadrado. Só que é difícil fazer isso, porque tem umas figuras que estão meio estranhas ali, ele tá dividindo o quadrado em triângulos, etc e tal. Então o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com suposições lógicas. Você vai olhar de novo pra figura e vai me responder algumas perguntas. Vamos supor então que esse quadrado todo ele tem um metro quadrado. Se todo ele fosse escuro, imagina que todo ele tá sendo feito exclusivamente com a parte mais escura, que custa 30 reais o metro quadrado. Qual seria o valor dele? O valor dele seria de 30 reais. Custa 30 reais o metro quadrado, esse quadrado tem um metro, vai dar 30 reais. E se todo ele fosse claro, qual que seria o valor? Se todo ele fosse claro, o metro quadrado custa 50 reais, seria 50 reais o valor dele. Então você vai concordar comigo que se esse quadrado, esse vitral, ele é composto por uma parte escura e outra parte clara, tem que ser um valor entre 30 e 50 reais. Se ele fosse todo escuro seria 30 reais, se ele fosse todo claro, 50 reais. Então não pode ser nenhum valor mais barato do que 30, nenhum valor mais caro do que 50. Tem que ser um valor entre os dois. Com essa simples informação, a gente consegue eliminar a letra A, que falava 22,5 reais o metro quadrado. Tá aparecendo pra você aí, letra A tá fora. Mas a gente ainda fica com todas as outras opções, 35, 40, 42 com 50 e 45. Então pra resolver o restante, eu vou precisar da sua ajuda agora um pouquinho. Vamos imaginar que esse vitral fosse exatamente metade escuro e metade claro. Qual que seria o valor dele? Todo escuro é 30 reais. Todo claro é 50 reais. Se ele for metade de cada um, qual vai ser o valor dele? 40 reais, o valor que tá no meio. Se você comprando um vitral, todo escuro é 30 reais, todo claro é 50 reais, metade de metade vai ser o valor do meio. 40 reais. Se você quiser, pode fazer os cálculos aí pra tirar a prova. Meio metro quadrado escuro vai dar 15 reais. Meio metro quadrado claro vai dar 25. 15 mais 25, fecha um metro quadrado por 40 reais. Se você olhar de novo pra figura, me responde. Essa figura tem mais partes escuras ou mais partes claras? Tá aparecendo pra você aí de novo. A maior parte desse vitral é escura, que é o valor do metro quadrado mais barato, ou ela é clara, que é o valor do metro quadrado mais caro? Você tá observando aí que tem muito mais partes escuras do que partes claras. Então eu pergunto pra você. Se o metro quadrado escuro é mais barato e o metro quadrado claro é mais caro, e ele tem mais partes escuras, ele vai ser mais caro ou mais barato do que os 40 reais do meio a meio? Ele tem que ser mais barato, tem que ser um valor menor do que 40 reais. E se tem que ser um valor menor do que 40 reais, olha pras nossas alternativas. Só tem uma opção menor do que 40 reais, que é a letra B, 35. Então a gente consegue resolver a questão sem calcular, simplesmente percebendo o seguinte. Se o vitral fosse composto exatamente por uma metade escura e uma metade clara, ele seria 40 reais. Como o metro quadrado da parte escura é um metro quadrado mais barato, e ele tem mais partes escuras do que partes claras, tem que ser um valor menor do que 40 reais. Resta como única opção 35 reais o metro quadrado. Questão difícil da prova de matemática, que envolveria alguns cálculos mais complexos, teria que saber aplicar triângulos dentro do quadrado, mas a gente conseguiu resolver só por interpretação. Se você, espero que você tenha conseguido me acompanhar, qualquer dúvida você sempre está à disposição para comentar aqui, manda uma mensagem para a gente, segue a gente no Instagram, vamos com tudo, vamos arrasar nessa prova do Enem. Enem.